Tá chegando galera, finalmente saiu o primeiro trailer da segunda temporada de Titãs E hoje a gente vai assistir, vai analisar frame a frame E ver todas as novidades que ele mostra dessa segunda temporada Cara, e é muita coisa, tem muita cena nova, você vai curtir bastante Então, vamos começar esse vídeo, vai! Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala E antes de qualquer coisa, vamos assistir o trailer, né? Pra quem não assistiu aí já ficar familiarizado Vamos lá, é rapidinho, tem um minuto só Uou, Titãs, amigos, não tem ninguém também Olá, o Bruce Wayne Esse Robin é doido, nossa, não dá pra pegar Olha lá, um monte de coisa nova, coisa nova, coisa nova Crypto, Superboy A filha do Slade Wilson Tá trilhando ela ali, ó Tem balão, esse bloco é a Doutor Luz Água da Aqualade Olha lá, tá com negócio de Titãs, né? Nossa, é muita coisa e muito rápido, né? Ah, esse final aí, ó A gente tá ligado no que é, né? É o Exterminador! A primeira parte do trailer, as primeiras cenas são o Dick indo ao encontro do Bruce Wayne A gente vê pela primeira vez o Ian Glenn como Batman Na verdade ele não toma Batman, né? Ele tá só o Bruce Wayne lá, conversando com o Dick Falando, ó, seus velhos amigos, os Titãs, eu tenho notícias sobre eles e tal E o Dick, não, não, tô beleza, tô beleza Trocando aquela ideia marota, né? E o Ian Glenn ficou muito bem de Bruce Wayne, cara Eu curti demais Porque ele vai ser a adaptação da versão mais velha do Bruce Wayne, né? Eu acho difícil que a gente veja ele nos tempos atuais da série Com o traje de Batman lutando, indo pro combate, né? Eu espero ver ele mais como um conselheiro ali do Dick Um suporte, né? Que agora vai entrar com a parte financeira pros Titãs Vocês vão entender Porém, nós teremos também nessa temporada Muitos flashbacks do passado do Dick De quando ele lutava com essa primeira equipe dos Titãs, né? Que era formada por ele, pela Dona Troy Pelo Aqualed Pelo Columba E pela Rapina Olha aí que equipe zona, né? Então teremos muitos flashbacks E eu quero ver coisa do tempo de Batman e Robin Dos dois indo pra ação juntos Mano, por favor Vamos lá DC Universe Vamos lá E nós temos esse close aqui da Dona Troy Com o traje de Moça Maravilha E falando em flashback A gente tem um ali do Dick e do Jason Lutando os dois distritos de Robin Dentro da Batcaverna E ela meio destruída ali Que era de esperar, né, mano? Aquele Jason Todd é muito folgado Merece umas bolachas na cara Se eu fosse o Dick Eu também ia dar um corretivo naquele moleque Eu sou o Tim Dick E aí nós temos uma outra cena de pancadaria Da Dona Troy e da Corey Lutando juntas contra uma personagem estranha, né? A gente vê ali a Dona Troy lançando O laço da verdade dela Puxando E aí a Corey já mete ali o golpe O socão na cara E mais pra frente no trailer Nós vemos que essa personagem que elas estão lutando É a Estrela Negra Que pra quem não conhece É uma irmã mais velha da Corey Nos quadrinhos Que é da mesma espécie que ela E olha que curioso Porque era pra ela ser a rainha, né? Do planeta da Corey Só que o que acontece? Ela nasceu com uma doença Ela não tem o poder de absorver O poder dos raios ultravioletas Igual a Corey faz Então O trono, né? A sucessão do trono Foi passada pra Corey Que é a irmã mais nova dela E ela foi com raiva Isso é uma vilã Enfim Isso é uma história bem resumida Se você quiser Mais pra frente aqui Eu faço um vídeo contando A história da Estrela Negra, hein? Comenta aqui embaixo O que você acha disso aí E depois dessa cena Nós temos aí Mais flashbacks, né? Temos essa parte aqui Do Aqualedge E da Dona Troy Inclusive o visual do Aqualedge Ficou muito bom também Tá lembrando muito O do Aquaman Dos filmes Os Titãs Que no começo da série Antes de começar a série mesmo Quando foram reveladas fotos As gravações Foi muito criticada justamente Pelo visual dos trajes Que parecia de cosplay E tudo mais Não sei o que Mas o traje desses Titãs antigos Que geram uma equipe pronta Diferente dessas Que a gente viu na primeira temporada Que nem equipe era ainda São muito bons O visual do próprio Aqualedge Da Dona Troy O do Dick Quando era Robin As silhuetas do Batman Que a gente viu ali É tudo muito bom, cara E antes da gente continuar Se você tá gostando do vídeo Não esquece de deixar o seu like Aqui embaixo E se você é novo Aqui no canal Eu queria pedir pra você Me ajudar a levar esse vídeo Pra mais pessoas Então pega o link do vídeo E compartilha com Dez amigos seus no WhatsApp Porque você sabe que gostam de super-heróis Pra virem assistir o vídeo também Porque eles vão gostar Outra coisa que você pode fazer também É se inscrever aqui Que aí o YouTube mesmo Divulga pra mais pessoas Aqui na plataforma E você também vai receber Todos os vídeos do canal Assim que eles saírem, cara Se inscrevendo Ativando o sininho E quando você for inscrito aqui Meu amigo Vai ser maravilhoso E depois disso Tem uma parte legal Que mostra aqui O Gar Meio que virando bicho ali Pra proteger a Rachel, né E um detalhe A gente viu que em todas as cenas Que a Rachel apareceu Ela tava com um cabelo diferente Parece que ela fez um babyliss Ali, não entendi direito E colocou um cristalzinho na testa Ela quer se enfeitar, né Enfim Só que nessa parte Ela ainda tá com o visual Da primeira temporada Com o cabelo mais liso E aparentemente Sem o cristalzinho na testa ali E o Gar parece Estar empurrando ela pra trás Pra proteger ela de alguém, né Aquilo ali pode ser, cara Na batalha contra o Trigon Porque o Dick já vai estar Dominado, entre aspas, né A Corey e a dona Troy Estão fora da casa Então só quem vai poder Proteger a Rachel ali É o Gar E foi revelado que o Trigon Vai ter a forma demoníaca dele Não vai ficar só com aquele cara lá, não Entendeu? Vai ser o demônio E já pensou que legal? Se é aquele momento Que foi a primeira vez Que o Mutano vai virar Outro animal Além do tigre Escreve aí E quando isso acontecer Você vai lembrar de mim E aí nós temos ali E aí nós temos uns closes De alguns personagens novos, né Do Superboy Que, mano Não ficou muito parecido Com o Superboy de Smallville Do Tom Willing Olha, tá igualzinho E o visual ficou muito bom Acho que eu também poderia ser Um Superboy O que vocês acham? Não, o Superboy não tem essa música Não faz sentido nem Dá pra ver aqui também Para a primeira vez A Rose, né A Revenge Que é a filha do Exterminador O Jericho também Que é outro filho do Exterminador Que vai estar nessa temporada E a Rose já está sem o olho E a Rose já está sem o olho, né E temos aqui A foto do Jason Todd Jogando videogame Andando de moto Enfim, whatever E essa parte Que me deixou muito animado Que tem a Rachel Abrindo um portal Será que é o portal Pra Azara? Ah, e ela vai ficar Azarametreuzitos Azarametreuzitos A gente tem várias partes Que mostram a Torre dos Titãs Eu já vou mostrar pra vocês Enfim, estão os dois treinando E outra coisa legal Sobre o Dick também É que aparece ele Nesse frame aqui Com o traje já De asa noturna Não é a roupa do Robin Se você perceber Na parte de cima Que a gente vê aqui Os detalhes são diferenciados E outra que no próximo presente Da série A gente não vai ver ele Mais vestido como o Robin Porque ele queimou o traje Então se ele precisar lutar E ir pra ação Ele vai ter que ter Um traje novo De asa noturna, né Tem essa parte aqui legal Também que mostra Uma interação Entre o Superboy E o Cripto Olha só O que você achou Do ator que faz o Cripto, gente Achei um ator talentosíssimo Muito renomado Fez muito bem a cena Tá entendendo? Grande ator Tragam um Oscar pro Cripto Melhor ator da série Ali deve ser uma sequência Da cena que a gente viu No final do episódio 12 Da primeira temporada Que o Superboy Ia lá e soltava o Cripto Eles estavam fugindo Ali do Cadmus E o Superboy Sem saber quem ele é direito E tal Vai lá, salva o cachorro E aí os dois vão pro mundo Em algum momento da série Ele vai trombar os titãs E vai falar Ah, vamos fazer a equipe aí Você poderoso Nós também somos A gente luta pelo bem E pela verdade Olha, nós também Então vamos lá Vamos ser uma equipe muito feliz E aí ele vai Fazer parte das titãs Olha que legal Ou não Pode ser outra coisa também Com muita batalha Com sangue Mortes, enfim Vamos ver aí O que vai acontecer E aí nós temos essa parte aqui Do Jason Todd Enfrentando o Doutor Luz Pode ser que seja um flashback Ou uma coisa atual Da série também Porque tanto em flashbacks Como na parte atual O Jason Todd vai ser o Robin E tem uma cena bem legal Do Dick e da Rachel Discutindo qual vai ser o nome da equipe Se eles vão ser Titãs New Generation Se eles vão ser Titãs 2.0 Titãs 2.0 Se eles vão ser Novos Titãs também Comenta aqui embaixo Qual o nome você acha melhor Titãs 2.0 Novas Titãs Ou Titãs Nova Geração Eu acho que Titãs 2.0 Bota mais medo Mais respeito E aí nós temos Essa última cena aqui Do grupo, né Do grupo antigo Dos Old Titans O Old Titans é muito bom Que mostra bem ali A torre dos Titãs Por que ali é a torre dos Titãs? Porque dá pra ver Que é a base de operação deles ali E é o lugar Onde os novos Titãs também Estavam gravando Que mostrou ali Que era a torre dos Titãs Entendeu? Numa ilha E tudo mais Tem um lugar que eles treinam Entendeu? E acredito eu Que será uma cortesia Do nosso amigo Bruce Wayne Né? Porque ninguém mais Tem dinheiro lá E cara Eu acredito que essa temporada De Titãs tem tudo Pra ser muito melhor Do que a primeira Porque vão ter mais personagens Né? Vai ter o Bruce Wayne Que já é um grande personagem Vão ter mais vilões também Porque na primeira A história girou Quase totalmente Na Rachel E tinha alguns flashbacks Que mostrava a origem Do Columbo e da Rapina E a ligação que eles tinham Com o Dick O dilema do Dick também Era um plot mais pessoal Né? Então tá aqui O grande vilão Era o pai da Rachel Só que agora não Vão ter ameaças maiores Do que eles mesmos, né? Vão ter mais vilões Mais heróis também Mais recursos Mais trajes Então tem tudo pra ser sensacional Comenta aqui embaixo O que você achou do trailer O que você espera Pra próxima temporada Muito obrigado Por ter assistido até aqui Um beijo E até a próxima Obrigado por ter assistido até aqui